A risada nos mantém emocionalmente saudáveis, dá uma gargalhada ali, parece estranho, né? Mas rir faz bem e seu efeito positivo se prolonga por várias horas, sabia disso? Se você começar o seu dia com um sorriso, o terminará com alegria. E otimismo, apesar dos maus momentos e de qualquer outra situação negativa durante o dia. Nunca se esqueça de sorrir, pois um dia sem sorrir é um dia perdido. O riso combate a tristeza e nos encoraja a tomar as decisões e ações necessárias para seguir em frente. Além disso, uma boa risada, uma gaitada, como diz lá no sul, é contagiante e ajuda a todos os outros superarem seus maus momentos. Olha lá, inclua o riso e o bombor na sua vida. Quando nos tornamos adultos, é muito comum nos transformarmos em pessoas muito sérias, cisudas, carrancundas. Só pensam em trabalho ou desafios. Isso não é exatamente problema, desde que você não se torne uma pessoa muito amarga. Quando você aprender a rir, os seus problemas, eles irão parar de torturá-lo. Se você se identificou com isso, chegou a hora de reaprender a rir e aproveitar a vida. Mas, de que forma, padre? Siga esses passos. Sorria. Um pequeno sorriso é o começo de uma gargalhada, igualmente contagiante. Especialistas em risoterapia recomendam começar com um sorriso todos os dias. Fale de coisas que lhe fazem feliz. Olha, faça uma lista das coisas boas para a sua vida. Pense em por que elas estão na sua lista e verá que tem mil motivos para sorrir. Quando estiver atravessando um momento ruim, reveja a sua lista e sorrir. Junte-se a quem sabe rir. Alguém está rindo? Lembre-se de que a risada é contagiante e junte-se a ela, pois não existe nenhuma razão para compartilhar alegria. Ria de si mesmo. Isso é vital para ter uma vida com mais alegria, particularmente. Eu gosto muito de pessoas que me fazem rir. Sim, eu gosto. Faz bem para a gente. Anima! Hoje é que enfrenta a vida com um sorriso no rosto para vencer os maus pensamentos. Pense neles com jogo e encontre uma saída criativa e ousada. Dessa forma, você pode incluir com facilidade o riso e o bom humor na sua vida. O resultado será, presta atenção, uma criatividade surpreendente e uma vida mais relaxada. Vai, dá um sorriso comigo! Obrigado! See ya! Se inscreva no canal, por favor! E se inscreva no nosso canal e ative o sininho também. Isso agora está o público! Legenda Adriana Zanotto